Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera, eu vou fazer aqui um escorregador de BMX, molecada Então, like aqui embaixo, 3, 2, 1, partiu! Vamos lá, eita mano, é aqui no X agora né mano É aqui no X Mano, é a primeira vez que eu faço É a primeira vez que eu faço isso aqui velho Eu não faço nem ideia como é que... Ih, é só isso? Não sei Ah moleque, muito bom, eita! Pedala aí moleque, pedala aí Robinho, pedala aí Robinho Galera, é a primeira vez que eu faço aqui um escorregador aqui no canal mano É mesmo? Espero que seja legal mano, na verdade, eita porra Por que foi a primeira pessoa mano? Que isso, que loucura! Galerinha, é uma volta só, tava lá no... Na descrição mano Eu deixei padrãozinho mesmo, eu não sabia se era difícil de fazer isso aqui Que eu nunca fiz Nossa, saí voando! Caraca, que loucura! Mano do céu! São 17 checkpoints galera, tem aquele escorregador aí de bike muito foda mano Tomara que a gente faça isso aqui de novo velho, tomara que a gente faça de novo Vamos, vamos, beleza Beleza, show, tão lindo Eita porra Só não morre né, só não morre Isso, tranquilo Nossa, tem que fazer vauride cara Nossa, eu tenho que fazer vauridão moleque Eita! Nossa, que loucura Isso é maluco é? Foda demais Vamos lá, vamos lá, olha só Olha só moleque, olha só Caraca Ah, velho Foi por um fio de cabelo moleque Vamos lá de novo que eu tô em... É mano, eu achei que tava em primeiro velho Ah, aqui Fico aqui mesmo Dá uma empinadinha nela Dá uma empinadinha e vai Show! Caraca, é muito massa fazer isso moleque Ah, eu não sei Oh, mano Gostei, eu gostei Nossa, como vai rápido Uou Nossa Nossa Nossa, eu passei Ah, mano Não era pra ter Ah, velho Eu deixei a bike pra cima E acabou voando moleque Ah, puta que parolas Ah, mano Ah, puta que pariu Agora eu cheguei em terceiro Tomara que ele é Tomara que ele é Nossa Ele foi longe, mano Ele foi Ah, mano Porra Ah, velho Eu achei que ia chegar de buenas Ah, vou, desgraçado Aê, moleque Agora sim Porra Que isso, cara Puta que pariu Mas que merda, hein Oh Porra, mano Que bucetilde Ó, vamos ter que escorregar de novo Ó Agora sim, hein Vou tirar aquela Tama de maneira, né, mano E Pimba Boa Ah, vou ter que escorregar mais uma vez, velho Vamos, vamos Escorregando, escorregando Show, like Só deixa assim Só mantém Só mantém, hein, meu parceiro Só mantém, escorregando Like, moleque Já recuperei a posição aqui, velho A corrida da recuperação, né Vamos um pouquinho Beleza Aí, mano Aí, ó Aí é show Dá um pulinho Dá um pulinho Yeah Pulinho contente, moleque O pulinho O pulinho Tá contentinho Vamos um pouquinho Beleza Nossa, vai muito rápido, cara Vai muito rápido Quando tem esse bug de voar, velho Que isso Caraca Ó, nossa Ficar apertando esse X aqui Tá ficando chato Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, mano Isso aqui parece até Um skill test Vai por etapas Ai, 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 ai Ai, velho Não encaixou Ai, que delícia Ó Vai, vai, vai Não, não, não sai Ah, velho Não é pra ficar saindo Mano, o cara Ah, velho Não é possível, né Tem que fazer agora Tem que fazer agora Não, cara Não, velho Ah, mano O cara acabou saindo Galera Porra Vou tomar o NC É sério mesmo Pô Seu boneco burro É, não vai dar, mano Não vai dar Ah, puta que pariu Velho Que cara animal Foi sair bem no meio da corrida Ah, mano E até na moral ali Pô Não, vitória na moral, galera Foi vitória moral Então, galerinha Quero ver todo mundo explodindo O like aqui embaixo Se inscrevendo no canal E até a próxima, galerinha Valeu Tchau